Um space maximalista no Twitter. Então, fala você, qual é a sua visão do maximalismo? O que é ser maxi para você? Perfeito. É bacana, aliás, você focar aí e poder passar aí para o pessoal o que a gente está fazendo. E, na verdade, antes até de eu responder, esse space aí é uma ideia que surgiu só para reunir maximalistas, a gente poder trocar ideia e fomentar aí o contato da comunidade maximalista brasileira e, por que não, de língua portuguesa. Da outra vez que a gente fez, a primeira vez que a gente fez o Spaces, eu vi colegas maximalistas de Portugal que entraram e contaram também e, por uma primeira vez, a gente teve uma galera, mais de 200 ouvintes, sabe? Eu fiquei muito surpreso. A gente teve o Miguel Medeiros, o Alan, que é o autor do livro Bitcoin Red Pill. Cara, a gente teve um painel muito legal, entendeu? Então, eu fiquei empilhado aí de fazer uma segunda edição aí para a sexta-feira que vem, vai ser dia 17. E a ideia, assim, é um bate-papo, entendeu? Chega aí, cola e bater papo é bem assim, né? É o tema da semana, né? Como se fosse aquela mesa de bar semanal também, o pessoal chega ali e fala o que está acontecendo. E é legal, assim, é o Spaces, ele, esse formato do Spaces é bem bacaninha para essa proposta. Eu já escutei um pouco de tudo, né? Desde que é uma seita, que é um grupo de intransigentes, que são os reminescentes, né? Que são aqueles que estão remando contra a maré. Mas, assim, eu sou maximalista bem de boas, entendeu? Eu acho que a visão que eu tenho de ser maximalista é assim, olha, você entendeu o Bitcoin e você simplesmente faz com que agora as suas economias, as suas aplicações, elas sejam basicamente direcionadas a Bitcoin. A gente pode dar aqui um sentido um pouco filosófico, explicar o que seria a questão maximalista desse ponto de vista, sim. Mas, assim, a gente tem bem a coisa, assim, eu acho que se a pessoa, como já diria o Taleb, né? Enfim, eu gostava do Taleb antes dele se envolver com o Bitcoin, né? Mas é aquela coisa do skin in the game, né? Então, esse conceito da pessoa ter, no caso, ela estar comprometida com o que ela está falando, isso, para mim, é o que tem mais valor. Então, assim, se a pessoa falar, eu sou maximalista, blá, 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 mas, no final das contas, ela não está nem 10% colocada no Bitcoin, galera. O que ela está fazendo não está muito representando o que ela está falando. Então, eu tenho uma visão muito prática. No maximalismo, a pessoa tem que ser no mínimo, no mínimo, assim, para ser aquele maximalista bem ralinho, ele tem que ter metade do net worth dele em Bitcoin. Se ele não tem metade do net worth dele em Bitcoin, eu acho que ele não fez o dever de casa direito, ou ele não entendeu direito o que é ser maximalista, ou ele não entendeu. Eu acho que está faltando alguma coisa aí. É uma visão prática, e eu acho que dá uma ideia, realmente, de se a pessoa realmente acredita tanto no Bitcoin como ela diz acreditar. Eu, por exemplo, eu tenho, vou dizer assim, 90%. Eu só não tenho mais porque é imóvel, eu trabalhava com um investimento em imóvel antes, e tem coisa que é ruim de rodar, entendeu? Mas eu estou sempre procurando alocar mais. Então, isso que eu ia te perguntar, porque você falou esse 50%, e esse 50% vem a questão, um maximalista com 50% ou 60%, ou 70% com Bitcoin, e 30% no resto do mercado cripto, é um maximalista? Não, 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 perdão. Acho que aí vale a pena o esclarecimento. Não, acho que eu estou falando, é Bitcoin e o resto vai ter que ser alguma outra coisa que não seja nada de cripto, né? Não tem espaço para outra cripto. Eu acho que seria outra coisa que seja fora dessa classe de ativo, né? Acho que é importante esclarecer as pessoas aqui. Acho que as pessoas já entenderam porque essa é uma maximalista. Já começa por aí, entendeu? As pessoas falam, ah, eu tenho o Ethereum também, eu tenho o Solana. Fala, cara, bacana, mas você não é Max, entendeu? Eu acho que já começa aí. Mas, assim, eu acho que válido, porque eu já participei de vários debates em relação a isso, uma pessoa, assim, ela tem uma alocação gigante em Bitcoin, mas ela tem ali ainda alguma coisa, alguma propriedade, tem uma terra, entendeu? Tem alguma outra coisa fora desse contexto. E aí o entendimento é que, assim, olha, pelo menos 50% do teu network está em Bitcoin, eu acho que é um ponto de entrada ali que a pessoa tem isso aí. realmente muito comprometida com o sucesso do Bitcoin. Óbvio que para uma pessoa que está começando agora, que está entrando no mundo do Bitcoin, eu não falo isso. Foi até o que o Scherzer falou, né? Você tem que meio que, de acordo com o que você, para quem você está falando, você tem que mudar o discurso. Então, para a pessoa que está começando, fala, olha o pé, vai, 1% aí, coloca de 1% a 5%, entendeu? Pô, vários bilionários aí já estão fazendo isso, e tal, tal, tal. Então, o discurso é completamente diferente. Agora, depois que o cara entender o Bitcoin está ali, fala, meus amigos, pelo menos é metadinha. Mas, enfim, é só uma, como eu falei, é uma métrica, mas não, não é o seu nome da verdade, entendeu, pessoal? É só uma métrica que foi vista em discussões aí, mundo afora, né? E o que vocês acham? Olha, eu tenho que falar que eu concordo. Eu acho que se você não tiver ali pelo menos metade do seu patrimônio em Bitcoin, eu acho que é difícil dizer que você é maximalista. E eu sou um pouquinho mais tolerante que você ainda. Você falou que se a pessoa tiver uma terra, você ainda considera e tudo mais. Eu acho até que se a pessoa tiver a ação de uma empresa que ela gosta, que ela acredita e tudo mais, eu acho que ainda rola. Mas eu também não consigo ver sentido nas outras criptomoedas, cara. Você vê, sei lá, gente, você vê pessoas pagando milhões de dólares em JPEG de macaco, cara. Eu acho que é tão contra o Bitcoin, é tão oposto, é tão oposto que o Bitcoin fala que é difícil você acreditar que uma pessoa consegue gostar dos dois ao mesmo tempo, sabe? Bem por aí, Berne. Eu concordo com você. Eu acho que dessas outras 50%, não sendo em cripto e sendo outra classe de ativos, tem um pouco de ações, tem um pouco de terra, tem um pouco de não sei o quê. porque, cara, não sendo outra classe, não sendo o criptomoeda, JPEG, qualquer coisa assim, eu acho que está dentro, entendeu? Está dentro ali do jogo, entendeu? Faz parte de diversificar em outras classes de ativo, risk on, risk off, beleza, entendeu? Agora, a pessoa que entende o Bitcoin, ela fica nervosa. Assim, cara, eu tenho esse ativo aqui, eu tenho o outro ativo ali que eu sei que não vai performar igual o Bitcoin, entendeu? Então, eu tenho essa ânsia de, eu queria estar, desfazer de, de outras propriedades que eu tenho, mas, assim, às vezes é uma questão de mercado, de timing, você não se pergunta assim, então, agora, por exemplo, se eu vender isso aqui, eu vou assumir um prejuízo e tal, mas eu tenho essa ânsia, cara, eu queria estar mais ainda alocado em Bitcoin, entendeu? E, assim, cada um tem uma, tem uma, talvez uma forma diferente de, de entender o conhecimento do investimento, mas é bem isso mesmo, né? só que não está pelo menos em metade do negócio em Bitcoin que não entendeu ainda o mercado. É, puta, é, fala aí Scarce. acho, acho, acho complexo esse assunto, eu, na verdade, eu não gosto muito de, de rotular essas coisas assim, nunca, eu dei muita bola pra isso, eu ainda, na vida inteira, mas, é, depende ali, o aspecto, a situação de cada um, por exemplo, se tu tem todo o teu, o teu ativo circulante, é, aquele que tu, que tu, fora, aquele valor para as tuas despesas mensais em Bitcoin, eu acho que tu já pode ser Bitcoin only, até gostei desse tema que o pessoal tem trazido agora, se tiver só em Bitcoin, eu acho que, talvez, encaixe nesse, conotação que vocês estão falando do maximalista, né, e tudo depende de quando tu entrou também, como o Manhattan falou, porque, quem vai entrar agora, o cara vai, o cara vai vender tudo, e vai, e vai se tornar maximalista, né, tem também a situação do, a gente sempre vai fazer uma comparação da nossa empresa, que ela nunca vai apreciar igual o Bitcoin, então, enquanto tu não tiver a win, tu sempre vai comparar, né, não sei se acontece isso com vocês, sem isso eu tivesse, né, sim, é, se eu tivesse, até vejo discussões, assim, parecidas com a minha realidade, no, às vezes no Twitter, que o cara fala, estou pensando em vender a minha empresa, porque eu sei que a minha empresa vai apreciar tanto ao ano, e o Bitcoin, se continuar assim, vai apreciar tanto, 10, 5 vezes mais, então, em 10 anos, eu vou deixar de ganhar tanto, né, e aí o cara leva a discussão para o grupo ali, para ver o que o pessoal fala e tal, por mais que isso é uma decisão muito própria, né, muito pessoal, né, mas ele acha interessante também trazer esses debates à tona. Eu pessoalmente acho que essa questão do rótulo, do rótulo de maximalista e tudo mais, é mais para facilitar a identificação, sabe, se você fala que você é maximalista de Bitcoin, eu sei mais ou menos como você pensa, né, mas assim, se a pessoa está entrando agora no Bitcoin e tudo mais, e assim, eu sou jovem, eu tenho 24 anos, então para mim é muito fácil tomar risco. Agora, se você tem 40 anos e tem filho, pô, talvez eu ache que se você está entrando no Bitcoin agora, seja, vale a pena você considerar por um pouco mais de tempo, assim, o que você vai fazer, né, porque Bitcoin querendo ou não, ele ainda é bastante volátil, né, então se você precisar do dinheiro no mês que vem, eu acho que é bom tomar cuidado com isso, então, é bom sempre ver, analisar a situação individualmente, né, não é porque a galera está se chamando de maximalista, que você também quer ser, você vai lá, coloca tudo em Bitcoin, né, é bom ter que tomar um cuidadinho aí. Não, perfeito, eu acho que foi bem, é, você falou mesmo, entendeu, não é questão, não é rotular, é simplesmente uma maneira, às vezes, é até de você identificar, entendeu, porque eu vejo muita gente falando, ah, maximalista, blá, blá, aí quando você vai ver, o cara não tem, pô, 1% alocado em Bitcoin, entendeu, aí, é mais ou menos essa teoria do skin in the game que eu estava falando, tá, mas eu acho que sim, não é rótulo, cada caso é um caso, às vezes você tem uma administração de empresa, pessoal, então, entre uma coisa e outra, você tem um mix diferente, sim, entendeu, e eu acho que o importante é isso aí, dentro do, dessa classe de ativo, eu acho que o mais importante é, Bitcoin only, né, não, não, não se permitir aí, diversificar uma classe de ativo que você sabe que já tem um ganhador, né, assim dizer, sim, eu acho que se você quer tomar risco por qualquer motivo, cara, compra, compra umas ações ali, de umas empresas duvidosas ali, porque eu acho que o risco que existe nas outras criptos, rede Ethereum, Solana, eu acho que não, eu acho que não tem nenhum retorno que vale esse risco agora, sinceramente. Então, essa entra na minha visão do maximalismo, porque pra mim, por exemplo, o que que é o Bitcoin? O Bitcoin é um ativo livre de risco, e por isso que aí você pode ter 50%, 60%, 80% do seu patrimônio, e tá tranquilo que ele não vai evaporar e deixar de existir. Então, pra mim, o maximalismo, assim, eu não faço isso, eu acho errado, e eu acho burrice, e eu não concordo com esse pensamento. Mas tem gente que vai falar, puta, eu acredito na startup Solana, e eu compro a criptomoeda deles, com o pensamento como se fosse uma startup. Pô, se você tá fazendo a visão, ou seja, você vai colocar isso 1% do seu portfólio, 2% do seu portfólio, como se fosse uma ação arriscada, como se fosse uma empresa, que tá se desenvolvendo como empresa, eu acho que tem menos problema, apesar de ser uma cheat coin. Por quê? Porque você não tá achando que tá concorrendo pra seu dinheiro. Você entende que a teoria dos jogos, do dinheiro digital, do ativo livre de risco digital, já se desenrolou e já tem um ganhador, e você acredita que vai ser possível ser gerado outro tipo de valor nesse ecossistema digital. E aí eu nem conheço o suficiente pra falar se vai ter algum outro valor ou não vai ter nenhum. O que eu me considero maximalista, além de passar bastante essa fronteira dos 50%, é principalmente essa questão de entender que como bem monetário digital, o Bitcoin não tem concorrência nenhuma. Então, assim, a questão que a gente tá falando é entender qual vai ser o dinheiro digital, eu sou 100% maximalista. Se a questão é que se vai existir algum outro, alguma startup que em vez de listar a ação dela na bolsa de valores, vai criar uma criptomoeda e você de alguma forma vai ser recompensado na valorização dessa startup como se fosse uma empresa, como se fosse o Facebook ou a Microsoft, ou seja, eu concordo 100% com essa questão Bitcoin only pra dinheiro e aí eu não tenho, sei lá, o que vocês comentaram aí de alguém que entra depois e já tem o patrimônio em outros lugares. Eu tinha uma carteira de ação com, sei lá, 20 ações estudadas, ajeitadas, etc., em dois meses eu vendi tudo pra comprar Bitcoin. Então, assim, eu não vou investir em uma outra startup, não acredito, prefiro estar no ativo livre de risco que já tem uma curva de adoção de tecnologia acentuadíssima. Eu não vejo por que correr mais risco que isso se o Bitcoin tem baixo risco e alto retorno. Mas, assim, digue. Eu posso dar a minha opinião em relação a isso? Eu acho, assim, você falou bem de possíveis startups e tal, mas a questão aí que eu acho que eticamente não fecha é o seguinte, se fosse o caso, essas empresas deveriam lançar ações, entendeu? E participar do processo aí de, como se fosse uma security mesmo, né? Porque, elas têm toda uma contrapartida social que elas têm que fazer financeira, elas têm que ser transparentes em relação ao balanço, governança, tem toda uma série de impônicas que você pode seguir, entendeu? Para fazer isso. Então, às vezes, o que eu vejo muito é que essas empresas, eu não estou falando de todas, eu só deixo bem claro o que é uma coisa que você rava. Eles lançam essas moedas justamente para buvoar todo esse sistema aí de compliance, né? E ficam sendo menos transparentes. E aí, como o blockchain é uma coisa que é da moda, um token, essas compras, beleza, eu acho, mas a pessoa tem que ter essa visão que é o seguinte, você está comprando um token que não tem nenhum seguro legal, que não tem, que não faz parte de uma corretora, corretora não, como é que seria o nome, de uma CVM da vida, no caso lá fora também, teria correspondente. Uma agência reguladora, né? Isso, de uma agência reguladora e você está exposto a um risco que muitas vezes é desproporcional quanto a promessa de retorno, entendeu? Então, eu acho assim, se essas empresas realmente tivessem um interesse legítimo em produzir algo revolucionário, um produto e tal, eu acho que faria um processo e emitiria emoções, entendeu? Em qualquer outra empresa. Mais ou menos assim, quando chegasse a Microsoft hoje em dia, a analogia que eu faço é assim, quando a Microsoft hoje em dia lançasse um novo Word e falasse assim, galera, compra o Word aqui que vai bombar, entendeu? A galera, pessoal, compra o Word com uma promessa de retorno daquilo e aquilo não diretamente é ligado à capitalização da empresa em si, né? Não é que o produto bombe e seja um sucesso, entendeu? Aquilo não tem relação a capitalização como uma ação, uma security ela provê. Então, assim, é mais ou menos isso aí também que eu penso em relação a outras shitforms, mas concordo com o Leta que às vezes é um pelo risco ser muito maior, às vezes o retorno acaba sendo muito maior, mas aí é aquela questão do... cara, mas assim, você falando eu repenso... Calma que está dando interferência. Você falando eu concordo com o que você disse, na verdade eu estava pensando pura e simplesmente na visão de alocação de capital, mas isso seria no investidor agnóstico e no fundo se a gente está falando de um maximalista é esperado que ele já não seja agnóstico e que ele já tenha estudado e já tenha informação. Então, eu concordo, pensando bem, é Bitcoin only sim, porque supostamente, teoricamente, poderia sim ter projetos éticos no ecossistema, mas a realidade existe e não dá para desprezar ela e falar só de um jeito teórico e utópico. a realidade é o cassino de shitcoins que a gente sabe que é o canto da sereia, que é só golpe, então, eu concordo, no fundo, Bitcoin only e outras classes de ativo definem melhor mesmo. Eu concordo com o Manhattan também, acho que uma síntese do que ele falou, quando você comprou um token da Solana, você não está comprando uma ação da Solana, você está comprando um produto que a Solana vende. por causa disso, você não tem uma série de garantias que o mercado de capitais tradicional te dá. A CVM garante para você que se você comprar a ação do Bradesco, ele não vai fugir com o seu dinheiro. Agora, quando você compra um produto da Solana, essa garantia não existe, a Solana foi hackeada mês passado, é impossível alguém hackear o banco de dados da B3 e roubar suas ações, sabe? Então, o mercado de capitais tem muito menos risco, até as piores ações que você puder imaginar, tem menos risco do que essas outras criptos. Quanto mais underground é cripto, mais a chance de dar tudo errado. Teve aquela cripto daquela série da Netflix, o Squid Game, eu não lembro direito o nome da série, que a criptomoeda estava sendo comercializada a um market cap de um bilhão de dólares e ela zerou em questão de segundos, sabe? A galera estava brincando lá e zerou a capitomoeda. Então, esse é um risco que você corre e é um risco que você não corre com o Bitcoin. Perfeito, pessoal. Então, vou aproveitar aqui para me despedir da minha participação. Eu realmente estou com compromisso aí, fiquei até o tempo do dia. Queria agradecer demais a Euleta pela oportunidade de ter primeiro estar conhecendo o Bernie e o Scarcity, entendeu? Já até adicionei eles também no Twitter, a gente tem certeza que vai trocar muita ideia por lá também e se puder aparece aí no Spaces semana que vem, é um bate-papo também bem legal e mais uma vez agradecer pelo projeto aí, pelo Explica Bitcoin e estamos juntos, Letra, que puder estar ajudando aí ou passando alguma ao meu instrucente aí da toca do coelho aí, se puder contar comigo, tá bom? Fica aí um abraço cordial aí a todos os amigos aí e prazerzaço e até a próxima, pessoal. Valeu, Mahato, obrigado aí, prazer. Prazer te conhecer, Mahato, até a próxima.